Dado sobre o Evangelho na Itália. A população italiana é de 60 milhões. Apenas 1% de protestantes ou evangélicos. Na Itália existem 74% de católicos, mas apenas 24% são praticantes. Roma, sede mundial da Igreja Católica, é também a cidade com a maior mesquita da Europa. Quase 5% de islâmicos na Itália. Existem cerca de 22,6% entre agnósticos, ateus e sem religião. E 430 mil testemunhas de Jeová. O ocultismo é muito difundido no país. Estima-se que haja 100 mil bruxos trabalhando de tempo integral, número este três vezes mais do que o número de sacerdotes católicos. O satanismo é forte na região de Turim. É um dos centros dessa atividade. Segundo Patrick Johnston, os satanistas oram para a remoção de todos os missionários evangélicos do país italiano. Na Itália, dos 7.903 mil municípios, apenas 1.500 têm um grupo de estudo bíblico, uma pequena igreja evangélica, um testemunho na cidade. As igrejas, na grande maioria das vezes, são fechadas e sem visão de evangelização, sem a iniciativa de ir até onde se encontra o pecador. Desta forma, os grupos religiosos por ordem de tamanho na Itália são em primeiro lugar a igreja católica, em segundo os muçulmanos, em terceiro lugar os testemunhas de Jeová. Diante deste contexto, qual é a situação das igrejas? A maioria das igrejas tem cerca de 45 membros. Existe apenas um pastor para cada 380 mil habitantes. Em média, as igrejas realizam dois batismos ao ano.